E o ano começou bem, com muito trabalho, com muita dedicação para deixar tudo muito bonito. Foram criados, neste nosso primeiro ano, 45 eventos, cada um deles com a sua força e com a sua contribuição para uma vida melhor. Seja no Yoga do tapetinho, quanto aquele Yoga que vivenciamos lá fora, no nosso dia a dia. Que a dança de Shiva possa continuar, contribuindo ainda por muitos anos e com muita responsabilidade, transmitir o Yoga como ele é. Um oceano de sabedoria e disposição de quem se propõe abrir a esse importante portal. Parabéns, dança de Shiva e feliz dia do Yoga todos os dias. Namastê. Mãe de Vashambu 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 Mãe de Vashambu